Música Olá amigos da TV Câmara, falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Araraquara, onde será realizada mais uma sessão ordinária. Estamos ao vivo em dois canais na Rede Nanete, canal 98 analógico e no canal 17 digital. E ao vivo também pela internet no site da Câmara, www.cmararaquara.sp.gov.br. E atenção, por conta da legislação eleitoral, das 20h30 até as 20h50, a TV Câmara transmitirá o horário eleitoral obrigatório. A sessão continuará sendo transmitida pela internet. Boa noite, Lousa Noni. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara e os presentes aqui no plenário. Vamos então às matérias que serão discutidas e votadas na sessão de hoje. Projeto do vereador e vice-presidente farmacêutico Jefferson Iachuda institui o Dia Municipal do Farmacêutico a ser comemorado anualmente no dia 20 de janeiro e dispõe sobre a entrega da comenda do mérito farmacêutico. Projeto da vereadora Juliana Damos denomina a rua Enio Rodrigues Caraça, via do loteamento Jardim Jacarandá. Os vereadores apresentaram três pedidos para inclusão de matérias no arquivo histórico da Câmara. A vereadora Gabriela Palombo pede a inclusão da matéria publicada no jornal O Imparcial, com o título Luiz Palombo, um sertanejo, nota 10. O vereador Doutor Helder faz o pedido de inclusão no arquivo histórico da Câmara Municipal para a matéria publicada na revista Capa Magazine, intitulada Nome de Rua, Antônio Sandro, o goleiro voador apaixonado por fotografia. O vereador Robert Valfraz faz o pedido para a matéria publicada no jornal O Imparcial, intitulada Teté, o teatro municipal é a minha segunda casa. O projeto da Prefeitura pede autorização para remanejar R$ 2.150 no orçamento da Secretaria de Administração para a aquisição de cinco bombas costais de combate a incêndio para o corpo de bombeiros. O projeto da Prefeitura define que cuidador, tutor ou criador de animais que não agir com práticas de guarda responsável sofrerá sanções com pena de multa que pode chegar até R$ 2.068,00, com acréscimo de 100% na reincidência. Para conduzir a sessão ordinária da Câmara Municipal de Araraquara, com a palavra o vereador João Farias. Boa noite a todos. Quero primeiramente saudar os senhores vereadores, em especial o vereador Hélio Dina Martins, que retorna hoje à casa. Saudar aqueles presentes em plenário, aqueles que nos ouvem pela Rádio Niara, para a TV Câmara e também pela internet. Solicito ao segundo secretário a proceder à chamada regimental. Adilson Vital. Presente. Aloysio Brás. Ausente. Donizete Simeone. Presente. Édio Lopes. Presente. Édna Martins. Presente. Elias Chediek. Presente. Gabriela Palombo. Presente. Jayce Sabonete. Ausente. Doutor Helder. Ausente. Jair Martinelli. Presente. Farmacêutico Jefferson Iaxuda. Presente. João Farias. Presente. Juliana Damos. Presente. Doutor Lapena. Ausente. Pastor Raimundo Bezerra. Presente. Roberto Valfrais. Presente. Rodrigo Bochechinha. Presente. William Afonso. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Em atendimento ao artigo 148 do Regimento Interno, solicito ao vereador Roberto Valfrais a proceder à leitura de um trecho da Bíblia. Obrigado. Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. Adeus o que é de Deus. Os fariseus saíram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. mandaram seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para perguntar. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixeis influenciar por ninguém, pois não olhais a aparência das pessoas. Diz-nos o que pensas. É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu-lhes a maldade e disse, hipócritas, por que me armais uma cilada? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe a moeda. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César. Responderam. Ele então lhes disse, devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavras da salvação. Graças a Deus. Vamos colocar em apreciação o ato já distribuído aos senhores vereadores. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a proceder à leitura dos projetos de deliberação. Para ser julgado objeto de deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Robert Valfares, que denomina a avenida Eugênio Geraldo, a via pública da sede do município conhecida como Rua 1 do loteamento, denominado residencial Vereda do Campo, com início à avenida 3 do término do loteamento 1, do mesmo loteamento. Em discussão, cerrada a discussão. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Para ser julgado objeto de deliberação, proposta de emenda organizacional do vereador João Farias e outros, que acrescenta no inciso 6 do artigo 50 da lei orgânica do município de Araraquara, de modo a estabelecer que o vereador poderá licenciar-se para assumir mandato eletivo nas condições de suprente em exercício, por vaga aberta em razão da licença de titular, na esfera estadual ou federal, pelo tempo em que impedurar a substituição, não fazendo juros durante este período ao subsídio do mandato do vereador. Em discussão, cerrada a discussão. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Para ser julgado objeto de deliberação, projeto de lei de autoria da Prefeitura do município de Araraquara, que da nova redação, o artigo 25 da lei cumprimentar nº 827, de 10 de julho de 2012, que institui a política municipal de proteção aos animais, de modo a estabelecer que ao cuidador, tutor ou criador, que não agir com prática adequada, responsável, infringindo o que dispõe esta lei, serão impostos sanções com apenas de multa em valores que especificam. Em discussão, cerrada a discussão, se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrados os projetos de deliberação, nós vamos passar à leitura dos requerimentos de pesar. Autor, vereador e vice-presidente farmacêutico Jefferson Iaxuda. Requeremos, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno, seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Li Hung Ping, aos 74 anos, ocorrido no dia 15 próximo passado, nesta localidade e sejam apresentadas condolências à sua família. Deferido. Autora, vereadora Gabriela Palombo. Requeremos, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno, seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do músico Marcos Antônio Felipe, ocorrido no dia 20 de outubro, nesta localidade. E sejam apresentadas condolências à sua família. Deferido. Solicito o instante de silêncio à casa. Vamos passar à leitura dos requerimentos de congratulações. Autor, vereador Elias Chediek. Considerando que a Schoenstatt é uma parte do povoado de Valendar, próximo à Coblença, Alemanha, e é a origem e o centro mundial do movimento internacional de Schoenstatt. Considerando que a origem de Schoenstatt é a aliança do amor com a Santíssima Virgem, selada pela primeira vez pelo padre Quentenich, 1885-1968. Em 18 de outubro de 1914, o padre Quentenich passou vários anos no campo de concentração de Dachau e o seu amor pela igreja foi duramente provado em tempos de pouca compreensão hierárquica para novas correntes espirituais vitais. Considerando que em todo o mundo existem hoje mais de 200 centros do movimento de Schoenstatt, cujo ponto principal é o santuário, réplica do pequeno santuário original que se encontra no vale de Schoenstatt. Considerando que através da campanha da mãe peregrina, une-se hoje em dia a Schoenstatt vários milhões de pessoas em mais de 110 países nos cinco continentes. Requeiro, satisfeitas formalidades regimentais, seja oficiado a irmã Mariane Galina, apresentando-lhe as mais efusivas congratulações desse Legislativo pela comemoração do centenário da fundação do movimento apostólico de Schoenstatt. Deferido. Encerrado os requerimentos, nós vamos passar à tribuna popular. Desculpa, à tribuna popular não, porque nós não temos tribuna popular, nós vamos passar diretamente ao pequeno expediente. O primeiro orador a fazer da palavra é o vereador Rodrigo Buchechinha. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários, público que nos assistem em casa e nos ouvem, muito obrigado pela presença. Agradecer a Deus também por estar aqui mais uma vez pela oportunidade. Hoje estive lá atrás do CEAR, onde tem o galpão da ginástica. O pessoal me chamou lá, as meninas ensaiando a ginástica, juntamente com o professor Henrique Saniotto, com a professora Juliana. As meninas estão me reivindicando um apoio, tanto na área do esporte como o pessoal do comércio, o pessoal empresário, para que elas possam viajar em um grande torneio que vai haver na Finlândia. Então estive lá hoje fazendo uma matéria. Quero agradecer a Paulinha, o pessoal da imprensa, a Japinha nossa aqui. Muito obrigado pela força que vocês deram lá, lá na ginástica ritmo e artística. Também avisar que amanhã será o dia da... o dia não, a Semana do Rosa, ali na UFC, o pessoal, o SF, perdão, o SF do Vale do Sol, o pessoal vai estar fazendo uma comemoração ali, vai ter zumba, vai ter algodão doce, o pessoal vai estar todo ali dando orientações para a Semana do Rosa. Inclusive vai ter participação do pessoal do circo, vai estar lá perante uma meia hora com as crianças, ali no SF do Vale do Sol. Agradecer também ao governo, à prefeitura, com a limpeza do residencial Barbieri, que tinha cachorro morto, tinha muita sujeira lá no terreno baldio, que lá se encontrava. Algumas pessoas os procuraram e foi limpo com urgência. Então quero agradecer muito esse serviço prestado pela prefeitura. Muito obrigado. Parabenizar também a senhora Gianni, a vereadora que esteve aqui. Parabenizar a dona Edna Martins pela sua volta, a vereadora Edna Martins, pela volta da senhora. E também agradecer a presença do Galo, que está ali hoje, do PV, o nosso amigo Galo, que está ali nos assistindo na sessão. E por hoje é isso. Muito obrigado. Que Deus Jesus abençoe. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Gabriela Palombo. Viu? Já foi. Não dá mais tempo. Já foi. Vou abrir um boi para você. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. Eu quero comentar rapidinho. Hoje à tarde nós recebemos a visita de alguns diretores do CISMAR no gabinete. Creio que eles devem ter percorrido todos os gabinetes aqui da Câmara, protocolando uma denúncia no que se refere às condições do prédio dentro do lado centralizado, que fica a central de medicamentos aqui do município, que é o espaço responsável pela armazenação e também distribuição dos medicamentos. E o que o sindicato relata aqui são condições bastante precárias, inclusive no que se refere à temperatura. Vários medicamentos indicam, na própria caixinha, a temperatura adequada, variando de 5, entre 15 e 30 graus, a temperatura adequada. Eles foram registrar o espaço em loco, a temperatura chegou a 36 graus, e alguns funcionários, inclusive, disseram que tem dias que chega a 40. E a deficiência no armazenamento de medicamentos pode não só comprometer a eficiência, a eficácia dos mesmos, mas uma eventual até ação, porque eles estão dizendo aqui que estão encaminhando a denúncia também para o Ministério Público, vigilância municipal e estadual, podendo resultar até mesmo num recolhimento grande de medicamentos e se constatar mesmo que pode ter sido comprometido. Enfim, a denúncia chegou hoje, eu acho que exige atenção da nossa parte, da casa, e nós vamos acompanhar o desdobramento dessa ação, uma vez que o sindicato já se propôs a levar a denúncia para outros órgãos de investigação, mas acho que é uma situação bastante grave, porque a gente está falando de saúde. E eu quero aproveitar aqui para ler uma carta que foi encaminhada para a bancada do PT, não sei se foi para os demais vereadores, que é uma carta da RENAD, Rede Nacional de Defesa do Adolescente, em conflito com a lei, que fala de um assunto, acho que é bastante pertinente, que vem sendo tratado, acho que de uma forma torta, nas eleições presidenciais, e eu vou ler a carta aqui, porque ela é rapidinho. O título é Entidades se posicionam contrárias ao debate eleitoreiro sobre a redução da maioridade penal. As entidades abaixo-assinadas são contrárias ao recrudescimento da legislação que trata da criança e do adolescente no Brasil. Por esse motivo, ressaltam-se alguns pontos importantes abaixo-alencados. Em primeiro lugar, a legislação que defende e trata dos direitos da criança e do adolescente no Brasil a datada de 1990, ou seja, foi publicada logo após a reabertura democrática do país. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente rompe com a cultura menorista presente nos códigos de 1927 a 1979. Além disso, a Lei nº 12.594, de 2012, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, trouxe modificações de suma importância no que diz respeito à execução de medidas sócioeducativas. E, diga-se de passagem, ainda não foi implementada no país. Ademais, todos os tratados internacionais que versam sobre a temática, como as regras de Beijing, da ONU, a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU de 89, e os princípios orientadores de RIAD, também documento da ONU de 90, foram ratificados pelo Brasil, revestindo-se de status normativo constitucional, o que torna inviável a elaboração de legislação com eles conflitantes. Cumpre informar que foram registrados 22.077, número absoluto, em atos infracionais no ano de 2012. Extrai-se que os crimes hediondos, que são considerados mais graves, não são a maioria dos atos praticados por adolescentes. Pelo contrário, estupro e latrocínio, por exemplo, compõem 2,9% dos atos infracionais registrados em 2011. Enquanto os atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas respondem a 72% desse total. Além disso, cabe desmistificar o argumento de que a taxa de incidência de ato infracional tem aumentado. É bom lembrar que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aponta que, em 2014, chegamos a uma população carcerária adulta de quase 715 mil presos no país. Temos a terceira maior população carcerária do mundo e isso não significa que estamos reduzindo a violência no Brasil. Infelizmente, constata-se que, ao flexibilizar garantias que protegem esses adolescentes em situação de vulnerabilidade, sob o argumento de que cometem crimes muito graves, os candidatos apenas saciam a ânsia punitivista que demanda, de maneira irracional, o isolamento desses sujeitos. Tal proposta afasta-se dos princípios norteadores do ECA, em termos de proteção à adolescência, ao buscar punir cada vez mais adolescentes em situação de conflito com a lei, acreditando ser essa a solução para os problemas da criminalidade. Nos parecem muito mais sensato na tentativa de aliviar o senso de justiça ao interesse social, palavras tão utilizadas por candidatos, propostas que garantissem efetivamente a implementação e aplicação do ECA e do SINASE em todo o território nacional, sendo possível, selecionados por esse sistema de sociabilidade perverso. Ocorre que, ao relacionar de maneira superficial justiça social e segurança pública, os candidatos parecem desconhecer a realidade do cotidiano do sistema de justiça juvenil. Espera-se que os candidatos a presidente apresentem o compromisso de efetivar pactos e documentos normativos relacionados à política socioeducativa, como, por exemplo, a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por fim, destacamos que a sociedade brasileira não pode abandonar as conquistas sociais positivadas na Constituição Federal de 88 e reconhecidas a todo e qualquer cidadão. A essa dinâmica atribui-se a expressão vedação do retrocesso social. Não há, portanto, lei ou mecanismo subjacente à Constituição Federal que possa veicular decisões contrárias às conquistas históricas do povo brasileiro, sendo toda e qualquer medida anunciada flagrantemente inconstitucional. Por todo exposto, as entidades repudiam que essa e outras questões que pactuem com o retrocesso dos direitos relacionados à criança ou adolescente estejam sendo pautados no debate eleitoral. E aqui temos a assinatura das diversas entidades, organizações, grupos, movimentos que assinam a Carta e que compõem essa rede nacional, entre elas os SEDECAs, que são os Conselhos da Criança e do Adolescente da Lagoa, Ceará do Sítio Federal, Dom Luciano, a Ação Educativa, SEDECA, Emaús, Interlagos, Limeira, Maria dos Anjos, Minas Gerais, vários centros acadêmicos de universidades pelo Brasil afora, a própria Central Única dos Trabalhadores, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, uma série de conselhos de criança e adolescente de nível municipal. Mais um minuto. As pastorais, Pastoral da Criança, Pastoral da Juventude do Distrito Federal, Pastoral do Menor, enfim, esse documento aqui, ele pode, como a gente não tem um site ou uma página específica da bancada do PT, mas até por e-mail a gente pode disponibilizar, mas é um documento nacional também que pode ser acessado por qualquer cidadão, que eu acho que trata de uma questão fundamental para o nosso país, que é a proteção às crianças, aos adolescentes, e que não pode ser tratada da forma, muitas vezes, torta e oportunista que a gente vê como vem sendo pautado no debate das eleições presidenciais. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Edna Martins. Boa noite a todos vocês. Quero cumprimentar todos os vereadores nesse meu retorno, apesar de ter ficado pouco tempo fora, cumprimentar a vereadora Gianni Trevisoli, que junto com a Dilson Vital representaram o PV aqui nesse período, cumprimentá-la por todo o trabalho que ela vem fazendo e pela forma como ela assumiu aqui a Câmara Municipal com muita responsabilidade, muito compromisso com as discussões que aconteceram aqui nesse período. Eu gostaria, nessa noite, de fazer um agradecimento à Araraquara. Eu tomei o cuidado aqui de escrever para tentar não me perder na conversa. Então, eu escrevi uma carta e eu quero, através dessa carta, fazer um agradecimento à nossa cidade. Quero agradecer a cada pessoa que no dia 5 de outubro saiu de sua casa para nos dar seu voto. Ao todo, foram 38.378 cidadãos que acreditaram que nós podíamos fazer um mandato diferente, porque essa era a proposta. Sendo que aqui, na nossa morada do sol, 29.964 pessoas depositaram seu voto e sua confiança no nosso trabalho. Esses números mostram que temos muitas pessoas que acreditam que a política pode ser feita de forma transparente, com seriedade, democrática. Por isso, eu agradeço imensamente a todos que estiveram junto conosco nessas eleições. Nós fizemos uma campanha propositiva, uma campanha sem ataques, uma campanha de esclarecimento sobre que eram as funções do cargo para o qual nós estávamos disputando as eleições, tentando explicar para as pessoas o significado e qual o nível de proposta que podíamos fazer nessa disputa. Quero agradecer aos filiados do PV, que, sem dúvida nenhuma, foram todos militantes em contextos nessa campanha. Meu muito obrigado ao Partido Verde de Araraquara. Meu muito obrigado aos vereadores. Eu quero agradecer ao vereador, a Dilson Vital e a Giane Trevisori, que, desde o início, pensaram, ajudaram na elaboração, foram parceiros desde o início do projeto e não abandonaram também o barco até o final. Quero agradecer ao doutor Helder, que dedicou um apoio especial também à nossa candidatura e também agradecer o vereador Boi pelo seu envolvimento e apoio em contextos nessa campanha. Muito obrigada, Boi, pelo seu apoio. Deixo também o meu agradecimento ao deputado Roberto Massafera pela parceria, confiança e a cada vereador que, mesmo apoiando outras candidaturas, às vezes indicou o meu nome para o pleito. Eu sei, e as pessoas às vezes nos dizem, quero votar num candidato da cidade, apesar de estar fazendo a campanha para outro candidato. Eu sei que muitos vereadores aqui fizeram esse apoio à nossa candidatura, então quero agradecer. Quero agradecer ao vereador Jair Martinelli pelo apoio também que nos deu, indo à rua, marcando reuniões, estando junto conosco até o último momento nessa campanha. Obrigada, Jair, pelo seu apoio, seu e de todo o pessoal que te circunda. Eu aproveito também para cumprimentar o vereador João Farias pela disposição com que enfrentou esse pleito, que eu sei que foi bastante difícil, então quero cumprimentá-lo, João, porque isso faz parte do processo democrático e a gente aprende demais com esse processo que nós vivemos. Eu estendo os meus agradecimentos também ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, pela amizade e diálogo permanente e também ao prefeito Marcelo Barbieri, que também, de maneira democrática, apesar de estar em outro partido, ter outras candidaturas, também apoiou a nossa candidatura no sentido de considerar como uma candidatura da cidade. Cumprimentar o vereador William Afonso também pela coragem e disposição de ter enfrentado uma eleição difícil e que saiu com certeza vitorioso também apresentando suas propostas, e é uma vitória política. E eu aproveito para parabenizar a candidata eleita, Márcia Lia, é a primeira mulher de Araraquara eleita deputada estadual. Eu espero e desejo, sinceramente, que, a partir de agora, sendo deputada estadual, ela vai nos representar a todos e eu fico muito feliz que a Araraquara tenha eleito uma mulher para esse lugar. E cumprimentar o Roberto Massafera, nosso já deputado e que representa tão bem a nossa cidade que vai poder continuar fazendo o seu trabalho e pela parceria, pelo companheirismo, pela figura que é o Roberto Massafera, uma pessoa tranquila de lidar, uma pessoa que foi muito bem reconhecida nas urnas da nossa cidade. eu acho que muito por essas suas características e pelo seu compromisso com as cidades que ele representa. Eu quero dizer para vocês que eu agarrei essa candidatura e todas as tarefas que ela me impôs com muita determinação. Fiz tudo o que foi possível para conseguir devolver para Araraquara a nossa representação em Brasília. E sei que, comigo, muitos compreenderam que conquistar a representação da nossa cidade no Congresso Nacional era fundamental para fortalecer a autonomia da nossa região para consolidar uma série, um processo de desenvolvimento que a nossa cidade vem fazendo. Esta eleição, por vários motivos, foi uma eleição diferente. Está sendo uma eleição diferente. Muito difícil na forma e no conteúdo. No entanto, algumas coisas se mostraram a mais pura repetição ou a confirmação de algumas coisas. Nessa campanha ficou claro que os grandes partidos ainda possuem uma supremacia e dão a linha e a tônica da política nacional. Justamente, também, fica evidente que o dinheiro, o poder econômico, ainda continua sendo o principal meio de se viabilizar uma campanha política com reais chances de vitórias. Já não bastam as propostas. Neste cenário, multiplicaram-se campanhas pouco propositivas que se apoiavam no marketing vazio e apelativo. A política foi transformada num espetáculo, só que um espetáculo muito longe de ser republicano. Neste transcurso, vimos se deflagrar um completo desinteresse dos cidadãos pela atividade política. E isso, todos nós que estamos na política temos que avaliar onde é que nós precisamos mudar as coisas. Nas ruas, ouvíamos muitas pessoas que não sabiam quais os cargos estavam em disputa nessas eleições, e muitas que faziam questão de declarar seu profundo descontentamento com a democracia que tanto lutamos para conquistar. E o resultado disso foi expresso nas urnas. Aqui em Araraquara tivemos 20,9% de abstenções, 9,78% de votos brancos e 11,13% de votos nulos. Em números absolutos, isso significa que dos 162.058 eleitores araraquarenses, apenas 101,391 confiaram seus votos em algum candidato. Além do mais, as eleições para o executivo tradicionalmente possuem maior relevância no nosso país. Elas reinam absolutas no interesse popular. Isso faz com que o legislativo seja muito pouco debatido. Os cargos proporcionais e sua respectiva composição são tão importantes quanto o papel do presidente que vamos eleger. E esse entendimento precisa ser alcançado caso queiramos que nossa democracia seja realmente fortalecida. mas a despeito dos problemas que enfrentamos e que certamente ainda vamos enfrentar, quero dizer que participar desse processo de maneira ativa e principalmente ter recebido tantos votos de confiança no meu trabalho só me dá ainda mais certeza, vontade e coragem de continuar no caminho de acreditar que a política ainda é o melhor caminho para transformar a nossa sociedade num lugar justo e democrático. Eu espero que neste domingo a gente e o povo brasileiro saibam escolher, escolha o melhor projeto para o nosso país e que Deus nos abençoe no próximo período político tão importante para o nosso país e que ele seja de avanços e conquistas para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Solicito ao vereador Jefferson que assume a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, queria primeiramente mais uma vez parabenizar a vereadora Edna Martins, já o fiz na minha sessão de retorno e ratifico agora com vossa presença assim como fiz com o William Afonso, não tenho dúvida nenhuma de que quem foi às urnas nessa eleição sai delas muito mais forte e muito mais maduros, porque foi uma eleição de fato atípica, foi uma eleição de fato muito difícil e que para nós, políticos, serve como experiência para uma grande avaliação não só dos nossos atos, mas também uma avaliação dos métodos políticos utilizados hoje no nosso país. Mas eu também queria falar sobre as eleições. Brasil vai às urnas no domingo com uma responsabilidade imensa que é escolher o novo presidente do Brasil. Confesso que a escolha no domingo não é necessariamente a escolha que eu gostaria de fazer. No domingo teremos que optar por dois modelos políticos antagônicos e ao mesmo tempo muito parecidos. Antagônicos na sua história, porque os dois projetos se constituíram e se consolidaram no nosso país de forma bastante distinta, porém muito parecidos nos modos operantes de fazer política e de buscar se consolidar no poder no Brasil através de acordos e de um processo político de conveniência que vem não só afastando os cidadãos da política mas como vem criando em cada um de nós um sentimento de insatisfação com o atual modelo político do nosso país. Porém, a escolha tem que ser feita. E queria aqui reafirmar o meu voto e o meu compromisso com a candidatura do Partido dos Trabalhadores e da presidente Dilma Rousseff. O faço com a certeza de que entre os dois nomes que hoje disputam a presidência a candidatura da presidente Dilma Rousseff ainda é a que nos traz mais segurança no que diz respeito a avanços importantíssimos que tiveram o Brasil principalmente no que diz respeito a políticas públicas fundamentais para buscar diminuir a desigualdade num país que ainda é muito desigual. Acho que a candidatura da presidente Dilma Rousseff representa para o Brasil nesse momento a possibilidade de continuidade do aprofundamento da diminuição das diferenças sociais que ainda são extremamente elevadas num país que ainda padece de um modelo capitalista predador e selvagem que durante anos colocou à margem da sociedade brasileira milhões e milhões de cidadãos e cidadãs de bem que durante um bom período sequer tinham a perspectiva de ter um prato de comida na sua casa. apenas por isso entendo que hoje a opção eleitoral para os brasileiros para continuar com a perspectiva de investirmos na possibilidade ainda de diminuição da desigualdade seja a candidatura da petista atual presidente da república Dilma Rousseff. Porém o modelo político brasileiro hoje se faz necessário ser alterado de forma radical. cabe àqueles que estão hoje no poder em especial PT se reavaliar e buscar se refundar porque se permitiu aceitar um jogo político que hoje coloca o cidadão brasileiro em dúvida e em xeque em relação a que tipo de políticos que temos e que queremos e que nós aqui os bagrinhos da política pagamos um preço caro por isso. infelizmente o modelo político brasileiro é um modelo falido que coloca em risco a nossa democracia e os políticos de bem desse país seja eles do PT do PSDB do PV do PRB se quiserem trabalhar com a perspectiva desse país ainda ser um país capaz de produzir homens e mulheres comprometidos com transformações reais precisa literalmente refundar os seus atos e os seus passos se comportamos hoje muitas vezes piores do que as torcidas organizadas de futebol a frase está difícil de sair aqui mas literalmente distribuímos ódio na nossa paixão e no nosso comportamento e não precisa falar das redes sociais fazemos isso na covardia muitas vezes na rua nos atos de companhia contra os nossos adversários propagamos boatos mentiras inverdades injúrias e calúnias tudo com a única intenção de se sair vitorioso em relação àquele que disputa a eleição contra nós nos permitimos conviver com a corrupção da forma mais perversa possível e aí a estrutura política de Brasília é o pior exemplo que nossos jovens e crianças podem ter do futuro que queremos para o nosso país e ao final desta eleição ganhando quem ganhar espero que seja a presidenta Dilma Rousseff esse país precisa se aprofundar numa grande reflexão esta eleição o eleitorado brasileiro sairá dividido porém um consenso tem que perpetuar entre todos nós não suportamos mais esse modelo e esse sistema político eleitoral que privilegia ainda como disse aqui a vereadora Edna Martins as grandes máquinas partidárias agora mais do que isso que é mais nocivo privilegia ainda os grandes poderes econômicos que estabelecem uma relação desigual na disputa do voto porque o nosso eleitorado ainda é um eleitorado que padece de um compromisso e uma consciência elevada para entender o papel dele nesse processo a configuração do congresso nacional do ponto de vista ideológico é infinitamente pior do que o congresso que aí está e a configuração política desse congresso tem uma tendência maior de ser mais corrupta do que o congresso que aí está e o que será desse país dos nossos jovens e das nossas crianças se aqueles grandes militantes que ajudaram construir a democracia no Brasil que foram capazes de resistir a ditadura não entenderem que tem uma responsabilidade fundamental em reconstruir o modelo político brasileiro que foram responsáveis de forma ativa para esse modelo hoje estar consolidado e enraizado nos principais setores públicos do nosso país o que será da nossa juventude e dos nossos adolescentes este é o grande desafio do Brasil a partir do domingo às 17 horas espero que esse desafio seja construído com alguém na presidência da república que por mais que tenha cometido sérios equívocos políticos neste último processo que por mais que tenha na minha opinião se omitido de forma veemente se permitido inclusive ao seu lado ver tantos atos de corrupção se retome da consciência militante e revolucionária do passado para ajudar reconstruir um novo modelo político para o Brasil mas acho que para o nosso país nesse momento apesar de todas as nocividades que assistimos no campo da política partidária das relações institucionais a eleição da presidente Dilma mais um minuto para concluir é a garantia da gente continuar acreditando na possibilidade de diminuição das desigualdades sociais que o Brasil tem é a garantia de podermos chamar atenção dos políticos e da sociedade brasileira que nós não queremos ser a Venezuela mas também não queremos continuar sendo o Brasil que somos hoje a mudança de fato precisa chegar e a mudança não necessariamente está em disputa nessa eleição porque os dois candidatos do ponto de vista político representam o mesmo comportamento tem diferenças ideológicas espero que essas diferenças ideológicas sirvam ao final da eleição com a vitória da presidenta Dilma Rousseff um novo processo no Brasil onde a gente entenda de que não se constrói um país de fato forte de fato confiável se continuarmos adotando as mesmas práticas que fizemos nos últimos 30 anos que Deus dê muita consciência ao brasileiro no domingo obrigado nosso vereador inscrito vereador Elias Chediek boa noite senhor presidente caros colegas aos presentes aos ouvintes uma saudação especial aqui nosso amigo Galo retorna depois de um certo tempo de campanha a câmara eterno vereador Pedrinho Rezi nosso sempre colega Rodrigo coordenador do OP madrinha marina a todos vocês nossa boa noite mais uma vez aqui também agradecer o trabalho que a Jane fez suprindo a falta da Edna das boas vindas a Edna Martins você infelizmente não foi contemplada como o João também já lamentamos o William Afonso três colegas que se candidatar e Araraquara acabou perdendo então uma das vagas que tinha para a Câmara Federal mas mesmo assim democracia é isso e nós não podemos nos abster de votar e votar também com consciência analisar os candidatos que estão aí e nesse segundo turno para presidente votar com consciência amanhã aniversário de 51 anos do nosso colega Rupert Valfrais já adiantadamente dá os parabéns obrigado pela sua presença ao nosso lado sempre um companheiro fiel sábado então foi comemorado o centenário do movimento apostórico de Schoenstatt às 15 horas teve uma missa campal o bispo Dom Paulo Sérgio esteve presente o Robert Wall inclusive esteve lá também foi uma festa maravilhosa pode passar outra ministramos também uma palestra sobre veículo leve sobre trilho para os alunos da administração pública da Unesp eles vieram nos convidar para o pessoal o PET lá que eles desenvolvem foi muito proveitoso pode passar outro comparecemos também dia 16 na missa e procissão da festa de São Geraldo foi o dia de São Geraldo a reforma da igreja está praticamente pronta provavelmente até o final do mês o começo do mês que vem já deve estar reinaugurando a igreja nos reunimos também com o coordenador do conselho tutelar na Vila Xavier lembrando que nós estamos aí devemos trazer inclusive para a Câmara Municipal uma discussão de alteração alteração da legislação que disciplina os conselhos na cidade com a participação do Ministério Público com o Criar Assistência Social pode passar outro comparecemos também no seminário de direitos humanos promovidos pela UAB na quinta subsessão de Araraquara pode passar também no final dessa dessa realização foi lançado o livro Estudos em homenagem ao doutor Luiz Fabiano Correia foi juiz aqui em Araraquara e autografando o livro também estivemos na solidariedade de entrega do diploma de reconhecimento público ao Ciesp pelos seus 60 anos de Araraquara com a presidência do nosso presidente efetivo aqui o vice-presidente Jefferson Rachuda pode passar outro presidimos também a sessão solena de entrega de títulos de quatro médicos da cidade três por indicação do doutor Helder que mais uma vez parabenizamos por essa iniciativa e um por indicação da mesa diretora para passar foram entregues então os títulos de cidadão raraquarense ao médico doutor Luiz Gonzaga Correia ao médico doutor Leonardo Alberto Cunha também foram entregues os títulos de cidadão benemérito ao médico doutor Walter Cury Rodrigues e ao doutor Silvio Benedito Estorniolo foi uma festa muito bonita com muita participação participamos também da audiência do plano municipal de saneamento básico que aconteceu hoje aqui às 16 horas na própria câmara provavelmente acho que é quinta-feira Edna ficou marcada para quinta a reunião ainda não está a data está vendo como ainda provavelmente essa semana a gente deve estar fazendo uma segunda reunião para tirar possíveis dúvidas que ainda tenho fechou não é era só isso por um momento uma boa noite a todos muito obrigado o próximo vereador inscrito o vereador Edio Lopes Boa noite presidente senhores vereadores quem nos ouve nos assiste quero também rapidamente falar a respeito parabenizar a candidata deputada federal a Edna parabéns pela sua votação acho que prova sua vontade e a coragem de sair para representar nossa cidade parabéns a você quero em mais do ano passado foi lançado um programa emergencial de auxílio ao desemprego chamado em nossa cidade frente de trabalho esse programa ele é desenvolvido a partir de um convênio com a CERT Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho em tese quatro objetivos principais primeiro social possibilitar renda para o desempregado segundo formação profissional com a qualificação dos trabalhadores visando a reinserção no mercado de trabalho terceiro econômico uma remessa de um milhão de reais ao governo do estado que possa vir a aquecer a economia local e quarto urbanismo como trabalho de conservação de nossa cidade quando esse programa foi implantado aqui no município eu usei essa tribuna e disse da forma que foi implantado para tomar cuidado porque o programa ele é bom não vou dizer que não seja bom mas a forma que foi feito primeiro foram dispensados 240 funcionários da COCIL que eram terceirizados que trabalhavam para a prefeitura e os terceirizados tinham um salário direito trabalhista é onde a prefeitura incendiou um contrato da empresa terceirizada com a CONCIL e dispensou 240 funcionários uma demissão praticamente em massa naquele momento e contratou esses funcionários que é mais absurdo para trabalhar recebendo 210 reais 86 reais de auxílio alimentação agora a prefeitura e o governo do estado o MPT o ministério público e o trabalho condenou a prefeitura e o governo do estado por esse absurdo a justiça condenou a prefeitura e o governo do estado o programa não pode ser mais utilizado aqui na nossa cidade a sentença coloca os trabalhadores contratados pelo programa deverão receber equivalente a um salário mínimo e ter os direitos trabalhistas recolhidos como FGTS de forma retroativa e também a prefeitura e o governo do estado terão que pagar harmonização de 100 mil reais por danos morais o artigo 5º da lei estadual 10.321 de 99 prevê que as prefeituras só poderão adotar esse programa se não substituírem seus empregados para executar os trabalhos justamente para evitar o que aconteceu aqui na Araquara então o que eu quero dizer para vocês quando a gente vem aqui usar esse disciplinário e quando eu vi na época foi uma forma de alertar para que isso não pudesse acontecer hoje a prefeitura foi condenada em primeira instância ela pode recorrer ainda com certeza vai recorrer mas para que a gente não fique taxado da forma que foi contratado essas pessoas pela leitura do MPT considerado como um trabalho escravo e desvirtuou o programa da forma que foi feito porque as pessoas tinham que trabalhar seis horas trabalhavam quatro dias quatro horas por quatro dias as pessoas tinham que estudar se preparar se qualificar para o mercado de trabalho e dentro da leitura do MPT desvirtuou principalmente da forma que foi feito se não tivesse dispensado rescindido esse contrato para terceirizada dispensar 250 funcionários em massa naquela época e sim tivesse mantido o contrato e viesse somar com outras pessoas que fossem trabalhar aí seria de uma outra forma mas no entendimento do MPT da forma que foi feito é ilegal e o governo do estado aceitou essa legalidade aceitou a legalidade por isso que os dois estão sendo condenados a indenizar os funcionários com salário mínimo FGTS retroativo e pagar uma multa que era de 500 já caiu para 100 e possa recorrer e mais uma vez dizer quem vai pagar quem vai pagar esse retroativo do FGTS quem vai pagar esse retroativo de um salário mínimo vai ser a prefeitura vai ser o estado é isso quando a gente vem aqui não é quanto pior é melhor não é por maldade mas sim chamar para responsabilidade de quem administra e de quem faz então é isso que a gente vem para nesse momento dizer o que aconteceu porque foi matéria até nos jornais da cidade e na época quando eu falei aqui dizendo que eu não queria que fosse contratado e que o programa também não queria que esse programa fosse verbalizado e da forma que foi feito a própria juíza está dizendo que poderia ter outros se não fosse dessa forma agora nem mais outras qualificações possam vir a acontecer em nossa cidade e para encerrar eu acho que acho não eu tenho certeza e convicção disso que dia 26 domingo a gente tem uma que exercer a nossa função de cidadão e eleger com responsabilidade aquilo aquele representante que a gente quer que esteja governando o nosso país mas eu chamo a nossa população as pessoas que estão nos assistindo nos ouvindo para uma reflexão não quero aqui apontar o dedo para um lado ou para o outro mas dizer para chamar para reflexão o que era o país antes de 2002 e o que é o país hoje hoje para você fazer a sua reflexão não tem uma rua que você não passa que não tem uma casa em reforma não tem uma rua que você não passa que não tem uma casa em construção não tem um bairro que você não vai que está abrindo um novo comércio na saúde tenho certeza precisa melhorar muito muita coisa precisa melhorar mas melhorou bastante precisa melhorar é muito ainda na educação pro une as universidades que estão aí ciências sem fronteiras eu acho que nós temos que continuar com o que está acontecendo em relação atendimento de quem mais precisa de quem mais necessita mais um minuto presidente o senhor tem direito é isso que está em jogo eu acho que o país vive um momento que as pessoas que não tinham oportunidade e hoje elas têm esse dia eu já estava no bairro da periferia da cidade conversando com o senhor foi ontem eu não conseguia viajar por nordeste visitar minha família nem de de ônibus hoje eu vou viajar por nordeste de avião então é fazer uma reflexão com certeza hoje você tem as pessoas conseguiram adquirir seu carro conseguiram adquirir sua moto conseguiram adquirir a tua casa conseguiram condições de se qualificar para conseguir um melhor emprego é isso que está em jogo espero que as pessoas com certeza escolham o melhor projeto e com certeza eu gostaria que escolhesse o projeto do PT que está em jogo a eleição de 2014 para presidente no domingo obrigado e boa noite a todos boa noite obrigado boa noite boa palavra vereador Jefferson e ajuda boa noite presidente Aloysio segundo secretário Jair Martinelli colegas vereadores funcionários quem nos assiste no plenário em casa inicialmente parabenizar a vereadora Jean Trevisoli pelas três sessões que esteve conosco um grande abraço a ela parabéns pela atuação dar boas-vindas a vereadora Edna Martins seja bem-vinda parabenizar o Robert Walfrais que amanhã completa meio século na fala da Edna aproveitar para fazer uma correção aqui que na terça-feira após a eleição a gente fez os cumprimentos as saudações ao deputado Roberto Massafera o Macris e por aquela ocasião acabamos esquecendo de citar então quero nesse momento parabenizar a vereadora Marcia Lia pela sua eleição peço desculpas de não ter-la citado quero dizer também que tive o prazer de presidir a sessão solene de outorga do diploma de honra de reconhecimento público ao Ciesp que completa 60 anos o diretório aqui de escritório aqui da regional de Araraquara parabéns ao Ciesp que contribui muito para as nossas indústrias aqui parabenizar o vereador doutor Helder pela indicação doutor Leonardo Cunha doutor Silvio Storniolo doutor Luiz Gonzaga com títulos da Dona da Quarense e com o títulos do Benemérito ao doutor Walter Cury dizer que nós vereadores estamos sempre muito próximos da administração e somos muito cobrados pela população todos nós realizamos indicações e tenho certeza que são muitas e quando a gente faz uma indicação em conjunto aparentemente ela costuma ter uma força maior e quando a gente consegue alguma conquista a gente aproveita para fazer uma agenda positiva e eu queria agradecer ao setor de imprensa que teve a disponibilidade de fazer esse vídeo que foi um vídeo feito no SAMU nós participamos de uma audiência pública da saúde aqui onde a gente foi cobrado eu e o Jair sobre o SAMU de uma ambulância que estava sendo desativada conversando com o prefeito conseguimos a retomada dessa ambulância fomos acompanhamos na reunião eu, o Jair e o doutor La Pena sobre o processo de qualificação do SAMU as mudanças que tinham que ser feitas e a gente foi fazer uma matéria na parte da física das necessidades que tinham que ser feitas algumas alterações então eu gostaria que fosse passado o vídeo que relata as melhorias que estão sendo obtidas às vezes um segundo pode significar muito principalmente quando se trata de vida tendo em vista a agilidade e melhores condições no atendimento os vereadores farmacêuticos Jefferson e Achuda e Jair Martinelli se reuniram no final do mês de setembro com os profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência ao SAMU para tomar conhecimento das necessidades do setor e agilizar o processo de qualificação uma das solicitações era a melhoria no pátio e no estacionamento das ambulâncias da base do SAMU na Vila Melhado na ocasião eles visitaram o local e constataram a existência de inúmeros buracos e pedras soltas que formavam poças d'água e atrapalhavam a circulação das ambulâncias principalmente para saídas de emergência encaminharam então indicação conjunta ao executivo solicitando providências 20 dias após a solicitação os vereadores voltaram ao SAMU para conferir as obras pois a indicação resultou na imediata resolução do problema do piso e também em uma grande reforma do prédio dando início às providências para o projeto de qualificação é uma reivindicação que junto com o vereador Jair Martinelli que nós participamos de algumas reuniões aqui do SAMU uma das reivindicações era com relação a esse pátio que apresentava umas irregularidades e atrapalhava a saída das ambulâncias que tinham que sair com uma certa urgência e era demorado porque tinham que passar dentro de buracos que vocês vão poder constatar nas imagens anteriores e hoje a gente veio constatar que o serviço está sendo muito bem feito e a gente vem agradecer ao prefeito o investimento que vem sendo feito aqui buscando também a qualificação do serviço do SAMU e essa é uma primeira etapa a parte de pintura tem que fazer uma cobertura existem umas qualificações que ainda nós junto com o vereador Jair Martinelli estamos buscando para que a Araquara tenha um SAMU qualificado Os funcionários também estão satisfeitos pois agora o trabalho pode ser realizado com mais agilidade e segurança o piso ficou perfeito e vai dar mais celeridade aos atendimentos das viaturas Os motoristas reclamavam muito que na hora de sair eles tem que sair tem um minuto para entrar dentro da ambulância e já está na rua e com aquela buraqueira já saia infelizmente a ambulância já ia ter problema com os buracos que ele tinha que sair muito devagar passar dentro dos buracos e isso já estava virando um transtorno aos motoristas aqui do SAMU nós viemos aqui constatamos fizemos o pedido e hoje viemos aqui para ver o serviço que já está quase pronto e agora nós temos que agradecer porque quando a gente tem que lembrar também de agradecer quando a gente faz o pedido e é atendido a qualificação na portaria GM barra MS número 1010 de 21 de maio de 2012 do Ministério da Saúde os municípios com bases descentralizadas habilitadas do serviço móvel de atendimento de urgência 192 podem entrar com documentos para qualificação e liberação de verba para manutenção do serviço o processo pode ser solicitado a qualquer momento assim que o pedido for aprovado o valor de repasse para custeio é autorizado Obrigado mais uma vez ao setor de imprensa e a gente agradece o prefeito Marcelo Barbieri o secretário da Saúde o secretário de Governo Delors Mano que se empenharam no pronto atendimento a nossa demanda com relação ao final de semana a gente acredita mais uma vez que aqueles movimentos sociais aquela clamor de mudança que está latente no brasileiro e a gente confia que o nosso candidato Aécio consiga se eleger novo presidente da república então não vamos desistir do Brasil acho que a mudança chegou e agora é Aécio obrigado boa noite vereador Jefferson ajuda assume novamente aqui a presença para eu poder usar a palavra boa noite boa noite a todos aqui presentes vereadores presidente a mesa funcionários imprensa acompanham venho até dar um recado a população nesses momentos de falta de chuva que a gente vê que a notícia no Brasil todo a falta de água o racionamento uma dificuldade enorme em todas as cidades nas casas nas escolas no comércio a gente vê em Rio Claro até noticiário caminhão pipa está sendo escoltado pela polícia militar dificuldade eu venho dar novamente um alerta à população para a gente fazer nossa parte de tomar cuidado com o gasto excessivo de água no momento tão escasso mas também dar o parabéns à equipe do DAE ao Guilherme ao prefeito Marcelo pelos investimentos que fez na nossa cidade dando reparo nos poços nos reservatórios que já existente na nossa cidade e na construção de mais sete novos a uma obra cara que teve recursos federais recursos municipais que a população às vezes não vê que é em lugares distantes ou abaixo da terra mas hoje a gente vê como é bom ter um gestor que tem uma visão e essa visão foi comprovada na prática então se não tivesse esses investimentos nossa cidade também não está cercada coberta de nuvens que choveram que caiu água em Araraquara aqui não caiu água como no resto do estado no resto das cidades estão passando dificuldade então para a população atentar que teve planejamento e esse planejamento só vai valer a pena se também a população fazer a parte dela e a gente fazer a nossa parte então parabéns ao DAE por essa estrutura e também a população que está se conscientizando e que São Pedro mande mais a possível a chuva porque o povo está sofrendo quero também dar um alô ao Palomino que está na Secretaria de Esporte a toda a equipe pelo trabalho que está desenvolvendo também as Zumbas que estão em todos os locais nas praças levando a população tirando a população das suas casas para ocupar o espaço das praças mas infelizmente a gente passou por dois momentos tristes um no Jardim Santa Clara e o outro eu não me recordo o bairro que para fazer aula de Zumba tem que ter um palco teve custo é uma dificuldade a gente sabe a dificuldade que está a cidade que está o país e o palco da Zumba do Santa Clara e da outra praça mas vou falar especificamente de Santa Clara acredite que se quiser foi roubado roubado então a população ontem o Caica foi lá chumbou agora o palco no chão é o ponto que a gente chegou e que a população que pratica essa aula que foi uma conquista levar o professor tem a caixa de som tem o palco que olhem que tomem conta porque é uma luta difícil gente e um a gente já já sabe onde está está em uma área de lazer a pessoa roubou da praça e levou para a área de lazer com piscina então é uma coisa assim que não dá para aceitar né como ele falou é cara de pau o cidadão né falei para o Palomino que tem que fazer um boletim de ocorrência deu prazo para devolver mas tem que fazer o boletim de ocorrência não dá para aceitar tal atitude tem que prender mesmo né e hoje a aula de zumba do Santa Clara ficou três semanas sem duas semanas sem ter aula porque roubaram o palco e hoje vai ter aula hoje porque foi feito um novo palco e está sendo chumbado né eu quero agora aqui ressaltar a nossa cidade né em especial o nosso vice-prefeito com a anuência do prefeito e toda a Secretaria de Trânsito porque várias cidades estão vindo em Araraquara a gente sabe criticar os problemas a gente sabe questionar mas tem que enaltecer também que eu falei para o Dudaio agora e vou falar do COCA da Secretaria de Trânsito o bom trabalho porque também dá ânimo a gente elogiar né e o bom da política não é só cobrar criticar é elogiar também as conquistas da nossa cidade eu estou andando na cidade só não enxerga quem é cego e o cego não pode ficar no trânsito mesmo né dirigindo o carro porque hoje a mobilidade urbana de Araraquara era uma e hoje é outra eu estou vendo a Castro Alves eu estou vendo aqui na esquina da prefeitura eu estou vendo na Alameda agora na Estrada de Ferro com a Alameda o trabalho que está sendo feito é na Maurício Gale é na Vaz Filho a gente viu no Savenhago no Balão das Roseiras em todos os trocamentos nas entradas da cidade a sinalização trocando agora aqueles semáforos antigos que a gente não tinha condição de saber quando ia abrir quando ia fechar com cronômetro para a pessoa ter a condição de se preparar atravessar a rua com o seu filho com condições olha falta 3 segundos não vou passar falta 10 segundos dá tranquilidade tudo sinalizado é uma conquista enorme então tem que dar os parabéns pelo mecanismo com o COCA que está atuando com contrapartidas mas a gente está vendo um reflexo na nossa cidade é muito bom saber que a frota de Araraquara aumentou muito de 70 mil veículos há 10 anos atrás hoje está chegando a mais de 150 mil veículos a cidade cresce as ruas são as mesmas se não tivesse essa atuação efetiva da equipe técnica de trânsito de Araraquara a gente está num verdadeiro caos e já estamos porque o carro aumenta o horário de pico é difícil mas o COCA a gente viu o reflexo maior aqui na rua 2 como fluiu o trânsito atuações corajosas que tem que enaltecer mesmo e aí a gente passa em vários pontos hoje não tem uma pessoa que passa pega o seu carro e vê em todas as regiões da cidade a atuação da equipe de trânsito da nossa cidade é algo para ser mesmo copiado para as outras cidades as cidades estão vindo então é algo de orgulho a nossa cidade ela está como na água que vai vir para essa casa o projeto de saneamento o projeto nacional de saneamento é referência a água do DAE o esgoto a gente voltando para comparar o trânsito e o DAE duas passas que eu estou elogiando a falta de água é tão grande que a gente conseguiu levar água para 5 mil famílias casas 5 mil casas e não interferiu no resto da cidade e a gente vê como que está em qualquer ponto da cidade em qualquer local qualquer bairro água e esgoto é contemplado uma criança pode beber água de uma torneira que está em qualquer ponto em qualquer campo de futebol que é água de excelência e esgoto então tanto a água e esgoto da nossa cidade e a parte de trânsito ela tem que ser copiada por as outras cidades então é muito bom subir aqui também para elogiar então é isso que eu tenho hoje presidente para falar e obrigado obrigado vereador com a palavra o vereador William Afonso boa noite boa noite a todos boa noite senhor presidente quero também dar os parabéns ao retorno da nossa querida vereadora Edna a sua surpreende fez um excelente trabalho na casa e seja bem-vinda Edna porque disputar uma eleição cansa mesmo ainda mais com os grandes coronéis que tem para investir pesado caminhões e caminhões de materiais enquanto a gente no sufoco pede alguma coisinha infelizmente se não houver uma reforma política vai ser sempre desproporcional e poucos vão chegar lá do jeito que nós estávamos conversando a política o pessoal é o poder capitalismo ele fala bem mais alto negro não quer ver mais proposta parece que quanto mais se investe na política pesado para deputado federal é por causa disso que falam mesmo eu acho que para ser eleito precisa gastar de 6, 7, 8, 9 até 10 milhões dependendo do estado como o estado nosso a federação é muito grande tem que pedir voto muito longe são 645 municípios se eu não me engano então é muito município divisa do Rio de Janeiro divisa Minas Gerais então é uma extensão muito grande para você pedir voto então precisa ter muito dinheiro e nós que não estamos na máquina realmente não estamos lá com as grandes empresas não tem esse recurso financeiro e eles acabam não doando então nós trabalhamos com migalhas e vamos levando nossa proposta até o polvo água mole e pedra dura tanto bate quanto fura então bem-vindo ao retorno queria agradecer também aqui primeiro queria desculpar ao Zé porque semana passada eu falei para ele que junto a gente tínhamos que brigar pelo talonário de multa da prefeitura que alguns meses algumas semanas atrás eu tinha pedido isso ao prefeito e não sabia que o negócio estava andando e realmente desde o dia 2 do 9 a secretaria já vem aplicando algumas multas de maus-trato aos animais várias e eu até tinha falado para o Zé eu falei Zé vamos juntos Zé temos que brigar com o prefeito ele falou ele se meteu não eu só falei então eu quero me desculpar Zé porque realmente o negócio estava andando me desculpe aqui o nosso tropeço queria agradecer também o prefeito por realmente liberar essas esse talonário de multa como se fala essas requisições de multa porque já estava na hora porque infelizmente ele está enviando um projeto para cá que nós vamos comentar depois do pingo aquele animal que eu apresentei que foi até a secretária do doutor Helder com Helder que indicou para a gente mas chegou tarde demais viu Helder o animal veio a falecer no outro dia foi devorado realmente pelos parasitas não tinha mais nada tem um laudo do veterinário que está testando porque ele faleceu nós estamos encaminhando essa denúncia ao ministério público junto com as fotos para ver se toma uma providência é por causa disso que nós temos que esse projeto a pedido nosso que o prefeito está encaminhando nesta casa é justamente para tentar inibir ou intimidar esses maus feitores que realmente maltratam os animais vamos aguardar é só isso que eu tinha que falar obrigado obrigado vereador vereador roberval frais boa noite senhor presidente demais vereadores aos funcionários dessa casa a imprensa as tradutoras de libra pedrinho renze tidinho que está sempre aí aqueles que nos ouvem e que nos assistem agradecer a Deus por mais uma sessão e as orações pela minha mãe que tem feito muito bem a gente vê a evolução dela que é sim absurda está evoluindo dia a dia pastor eu acho que a oração e a força que ela tem de voltar a andar eu acho que isso faz com que ela tome que Deus tenha um pouquinho de piedade que nem o o vereador Aloysio Brás disse em relação ao ao coca é que infelizmente o boi quando você quer fazer uma sugestão de mudança de rua para não se tornar mão dupla muitos questionam por não querer dar uma voltinha mais no quarteirão você vai em qualquer cidade grande você precisa andar às vezes quilômetros para se fazer um retorno e aqui o brasileiro infelizmente ele quer tudo na hora em relação ao novo plano diretor a gente vê a mudança principalmente onde era sideral a vereadora Edna que poderia ser construída apenas um hotel de dois andares depois que nós aprovamos o novo plano diretor eles já começaram a fazer a limpeza do local para se construir ali talvez alguns andares em relação a manifestação que eu fiz agradecendo a central de penas alternativas essa parceria que nós fizemos com eles eu acho que que deu resultado viu pastor deu resultado que graças a Deus que eu falei temos a mão de obra né mas não tínhamos material então gostaria de agradecer publicamente aos amigos do bar da 10 que começaram fazer o movimento lá nos doaram 3 mil tijolos arte nobre eventos alumínios negro na pessoa do seu francisco Humberto Negro Neto ferro e aço de marco Luiz Fernando Vieira o chiquito né e outras pessoas que dizem que não assistem as sessões mas talvez levam ao conhecimento do que se está se passando então nota-se que o povo brasileiro ainda principalmente o araraquarense é bastante solidário é parabenizável vereadora Edna desculpa deveria ter feito a saudação antes parabenizar a vossa excelência pela excelente votação por essa guerreira assídua árdua que que vossa excelência foi infelizmente como disse precisamos mudar o modelo político parabenizar minha filha pelo encontrão de jovens que ela fez no domingo levando 40 50 crianças num retiro a fazer a meditação livrando-os da droga né e muito mais dando colocando um pouquinho de amor um pouquinho de paz um pouquinho de Deus dentro de nós mesmo e a todo o pessoal que se dedicou lá ajudando trabalhando com palestras também a nossa senhora aparecida né que estive lá no domingo foi teve que hermesse sexto sábado domingo domingo tivemos o almoço batalha para servir parabenizar toda a equipe que estava servindo cozinhando o pessoal desde as 6 horas da manhã assando carne para aquele batalhão de gente e era um batalhão mesmo viu gente e como eu fui o autor da lei dos 100 anos da aliança dia da aliança do amor a ser comemorado todo dia 18 da mãe rainha três vezes admirável de Schoenstein estive lá no sábado mas infelizmente o calor estava tanto que eu pensei que eu fosse desmaiar então acabei vindo embora um pouquinho mais cedo e falando né na nossa campanha que nós estamos fazendo em prol da comunidade de Santa Rita nós estamos fazendo uma ação entre amigos para Natal Natal onde serão sorteados vários prêmios e é para a comunidade o pastor esteve lá ele pode presenciar o que é um trabalho quando é feito formiguinha né pastor então teremos essa ação entre amigos aquelas pessoas que quiserem colaborar ajudando vender essa ação entre amigos pode procurar no meu gabinete ou a mim mesmo porque é de formiguinha em formiguinha que a gente se constrói e senhor presidente falando no domingo né que no domingo o povo brasileiro tem a consciência realmente na hora de votar e muitas vezes as pessoas estão indignadas com a política estão indignados com todos com nós porque pensam que nós nós que podemos nós que fazemos mas não eu acho que muita gente vai lá para anular ou votar em branco eu acho que isso daí é um direito democrático sim é democrático porque a justiça eleitoral permite que você faça isso porém a partir do momento que você se desloca da sua casa até uma urna eu acho que você deve pensar e refletir bem e em relação né ao vereador Edio disse que realmente tivemos várias conquistas em 2002 que casos populares isso daí ninguém há de negar né é compra do seu carro eu concordo só que com a isenção de IPI o ICMS cai a cidade que que fica prejudicada mas também lembrar o vereador Edio né que em 12 anos teve os mensalões né os estádios aí que talvez ficarão para a terceira divisão que tem estádio tem cidade onde foi construído os estádios gastaram milhões que poderiam ser feitos várias creches né bilhões né então onde talvez virarão elefantes brancos e o prejuízo da compra né da Passadena então vale lembrar isso daí também não é só as coisas boas Passadena desculpa o presidente Passadena então vale lembrar também esses detalhes não são só as coisas boas né porém então que no dia no domingo dia 26 que a gente escolha o melhor e boa sorte aos dois candidatos e que Deus abençoe a todos e uma boa noite obrigado presidente obrigado vereador vereador doutor Helder boa noite senhor presidente boa noite a quem nos ouve hoje é rápido eu queria agradecer ao pessoal aqui da câmara assessoria ao xejec que comandou a sessão tá aí aos vereadores ao Jefferson que estava lá presente ao Simeone que também se encontrava e o a festa que nós fizemos na sexta que faz parte do dia do médico quando a gente quando a gente entregou no meu ponto de vista merecidamente a quatro médicos de Araraquara três prêmios de cidadão e de honra ao mérito e ali foi apresentada a história de cada um eu acho que a história deles fala por si mesmo agradecer aí ao departamento de divulgação da câmara a gente montar um negócio desse fazer placa fazer um monte de coisa eu sei o trabalho que dá e tanto esse ano como o ano passado quando nós fizemos eu fiz uma gaffe de não agradecer o pessoal que sempre está aí disponibilizando para a gente não medindo esforço pessoal da imprensa em atender a bem eu acho que a todos os vereadores dar boas-vindas à vereadora Edna que se ausentou semana passada nós demos ao João Farias concordar com ela na análise dos números e dizer que realmente isso mostra hoje o descontentamento do Brasil com os rumos que está se levando eu acho que o Brasil está num desde que se que nós readquirimos a democracia a gente está num processo de avanço e que conquistas conseguidas dificilmente há muita luta muita briga dificilmente são se volta para trás então da mesma forma que eu acho que toda essa toda a campanha que é feita em cima do medo de retrocesso disse daquilo isso mostra a falta de ideias e a falta de projetos novos eu acho que com todo o respeito eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um eu acho que 12 anos foram um tempo bem longo para se mudar muita coisa e para se fazer muita coisa o que não se mudou e continua cada vez pior é a impunidade a impunidade que deflaga isso acaba com toda a credibilidade de todo o sistema isso realmente põe em risco a democracia você vê um país aí você vê uma presidente demitir nove ministros com suspeita de corrupção e não está correndo um processo ninguém devolveu um tostão você vê quer dizer dizem que é a ponta do iceberg se está acontecendo isso na Petrobras e nas outras grandes empresas será que alguém tem dúvida do aparelhamento dessa agora a gente está vendo inúmeros vídeos no facebook sobre o correio do aparelhamento feito no correio coisas que ai de nós como vereadores se fizéssemos um negócio desse é isso é crime até onde eu entendo isso é crime eleitoral você desviar dinheiro público de uma empresa para financiar a campanha gozado ninguém fala isso imagina você William desviando dinheiro aqui do DAI para fazer a tua campanha entendeu agora se desvia milhões e milhões de reais comprovadamente quer dizer isso abasteceu o partido dos trabalhadores no Brasil inteiro eu acho que todo mundo que recebeu desse dinheiro isso é crime eleitoral e ninguém fala nada agora vai o cara disse está apresentando contas números que esse dinheiro abasteceu a campanha a presidência em 2010 e daí o que vai acontecer então é contra isso é contra isso que no ano passado milhares de pessoas saíram às ruas não foi contra o governo do estado não foi contra a prefeitura de Araraquara tentaram modificar o porquê foi isso que a UNE saiu é aí que inúmeros entidades OAB associações médicas brasileiras se põe contra esse tipo de modelo de impunidade que nós temos hoje será que o avanço que nós conseguimos foi na impunidade também presidente João Fares será que avançamos tanto assim na impunidade não se pune mais ninguém então eu acho que é contra isso contra essa sensação que nada que se pede para se acabar e eu acho que a pessoa que comungou isso nos últimos quatro anos que vivenciou isso não vai mudar nos próximos quatro anos eu acho que até difícil de apurar porque em qualquer lugar se você faz isso numa empresa num lugar normalmente quando você detecta um problema a primeira coisa que se pede para o envolvido se afastar para que se possa apurar aquilo que está acontecendo isso é o que se faz na maioria dos lugares isso é o lógico aqui na câmara se for apurado por exemplo que o vereador Adilson está cometendo ilícitos estou falando uma coisa bem absurda por isso que eu citei você Adilson a primeira coisa que eu garanto que o Adilson vai se fazer é se afastar para que se possa ser apurado aqui não se usa benefícios do cargo para dificultar a apuração para se fechar tudo então não é eu acho que propostas boas tem em todo lugar o que precisa ter é a credibilidade de se resolver e eu acho que os avanços conseguidos quem quer que ganhe jamais serão serão mudados haja vista por exemplo que se fala do Bolsa Família que foi um programa criado no governo Fernando Henrique que quando Fernando Henrique saiu já tinha 6 milhões de beneficiados e que na estimativa da previsão em 2008 teria que ser alcançado 50 milhões daqui se alcançou 50 milhões em 2012 então sei lá eu acho que quem será que é esse o país que a gente quer para os nossos filhos será que é essa bandalheira que a gente vê todo dia nos jornais é isso agora quem achar que o que está aí tem capacitação e tem distanciamento para apurar se vocês acharem isso que votem nas pessoas que acham que vão resolver esse tipo de situação esse dinheiro realmente que está sendo desviado é dinheiro que deveria ir para a saúde para a educação para a segurança hoje antigamente não é pastor mais um minuto viu presidente antes de dar o tempo então esse dinheiro antigamente se falava em mil reais olha desviou 10 mil reais aí começou a se falar em milhões de reais aí se desviou 10 mil hoje não se fala mais em milhões se fala em bilhões bilhões eu acho que é contra isso que eu me revolto é contra isso que a grande maioria da população brasileira se revolta e é contra isso e acho que devemos cobrar de quem se o seu Aécio ganhar devemos cobrar do seu Aécio um posicionamento e apuração porque normalmente as pessoas falam que vão apurar e depois em cima daquilo que o presidente falou de acordos se esconde tudo embaixo do tapete está na hora de se colocar dar nome aos bois ver quem foi beneficiado tá e mudar a cara desse país é isso que eu espero da eleição de domingo boa noite obrigado vereador do secretário proceder a chamada regimental Adilson Vital presente Aluísio Brás presente Donizete Simeone presente Edio Lopes presente Edna Martins presente Elias Shedek presente Gabriela Palombo presente Jeice Sabonete presente Dr. Helder presente Jair Martinelli presente farmacêutico Jefferson e Achuda presente João Farias presente Juliana Damos presente Dr. La Pena ausente Pastor Raimundo Bezerra presente Roberto Valfrais presente Rodrigo Bochechinha presente William Afonso presente Solicito ao primeiro secretário a proceder à leitura dos itens de inclusão Itens de inclusão Interessado Prefeitura do município de Araraquara Assunto Dispõe sobre abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 2.150 para atender despesa referente à aquisição de cinco bombas costais de combate a incêndio para o corpo de bombeiro de outras providências Em discussão Cerrado da discussão Os senhores vereadores foram favoráveis à inclusão permaneçam como estão Aprovada a inclusão Interessado Prefeitura do município de Araraquara Assunto Da nova redação ao artigo 25 da lei cumprimentar 827 de 10 de junho de 2012 que institui a política municipal de proteção aos animais de modo a estabelecer que aos cuidador tutor ou criador que não haja com prática de guarda responsável infringindo o que dispõe esta lei serão impostos sanções com penas de multa em valores específicos Em discussão Cerrado da discussão Os senhores vereadores foram favoráveis à inclusão permaneçam como estão Aprovada a inclusão A ordem do dia passa a constar com sete itens Item número 1 O item número 1 Única discussão em votação maioria simples a votação é simbólico Autor e vereador farmacêutico Jefferson Iachuda Institui o dia municipal do farmacêutico a ser comemorada no aumento no dia 20 de janeiro Dispõe sob a entrega da comenda do mérito farmacêutico e de outras providências Em discussão com a palavra vereador vice-presidente dessa casa líder da bancada do PSDB Jefferson Iachuda Chico fazer uma observação desde que trocou a mesa de som aqui as casas vocês nunca conseguiram acertar a mão aí só para ficar registrado só obrigado pois não Jefferson vamos lá bom obrigado presidente pela oportunidade dizer que esse é um projeto que visa homenagear os farmacêuticos aqui de Araraquara antes eu queria só fazer umas curiosidades que o farmacêutico muitas vezes não é reconhecido mas Caleb Baderham em 1838 é um farmacêutico que desenvolveu a Pepsi , John Pemberton também americano em 1944 farmacêutico responsável pela fórmula da Coca-Cola Henry Nestle responsável farmacêutico também pela farinha láctea Nestle e fundador da multinacional e o nosso escritor Carlos Drummond de Andrade além de escritor também foi diplomado farmacêutico eu queria nesse projeto aqui estar junto com o Conselho Regional de Farmácia homenagear na cidade de Araraquara um farmacêutico de destaque Araraquara tem farmacêuticos atuando em diversas áreas não apenas na farmácia nas drogarias não apenas nas farmácias de manipulação mas nas indústrias alimentícias na cervejaria nos laboratórios de análises clínicas na universidade nas pesquisas então é mais uma honraria do Conselho e queria que fossem os pares aprovassem a nossa indicação muito obrigado obrigado vereador nós vamos colocar em apreciação a votação é simbólica os senhores vereadores forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão aprovado item número 2 item número 2 única discussão em votação maioria simples a votação é simbólica interessado vereadora Juliana Damos assunto denomina rua Enio Rodrigues caraça via pública da sede do município conhecida como rua 3 no loteamento denominado Jardim Jacarandá com início avenida Alberto Asten ao término na avenida Hélio de Oliveira Matheus do mesmo loteamento em discussão encerrada a discussão votação simbólica os senhores vereadores forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão aprovado item número 3 item número 3 única discussão em votação maioria simples a votação é simbólica autor e vereadora Gabriela Palombo e queiro no artigo 211-A do regimento interno que fica constatando nos anais desta casa de lei a matéria publicada no jornal imparcial desta cidade em sua edição 21 de setembro de 2014 na sessão você faz a história sobre o título Luiz Palombo um sertanejo nota 10 em discussão encerrada a discussão a votação é simbólica os senhores vereadores forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão aprovado parabéns ao pai da vereadora Gabriela de fato eu li a matéria muito legal a história muito legal mesmo mando um grande abraço a toda a família viu item número 4 item número 4 única discussão em votação maioria simples a votação é simbólica o autor e vereador doutor Helder requeiro nos termos do artigo 211-A do regimento interno que fique constando nos anais desta casa de lei a matéria publicada na revista Capa Magazine ano 5 número 2 edição 92 dia 7 setembro setembro de 2014 páginas 62 63 64 e 65 intitulada nome de rua Antônio Sandro o goleiro voador apaixonado por fotografia em discussão encerrada a discussão os senhores vereadores forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão aprovado item número 5 o item número 5 única discussão em votação maioria simples a votação é simbólica autor e vereador roberval frais requeiro nos termos do artigo 211-A do regimento interno que fique constando nos anais desta casa de lei a matéria publicada no jornal imparcial em sua edição 27 de setembro do corrente ano em sua página você faz a história intitulada TT ou teatro municipal é a minha segunda casa em discussão encerrada a discussão vou estar sem a simbólica os senhores vereadores forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão aprovado item número 6 número 6 única discussão em votação maioria simples a votação é simbólica interessado prefeitura do município de Alaraquara autorizo o poder executivo a abrir um crédito adicional especial de 2.150 reais para atender a despesa referente a aquisição de 5 bombas para o combate de incêndio do corpo de bombeiro e de outras providências em discussão encerrada a discussão a votação é simbólica os senhores vereadores forem favoráveis à matéria permaneçam como estão aprovado item número 7 item número 7 única discussão em votação maioria absoluta a votação é nominal interessado prefeitura do município de Alaraquara assunto da nova redação o artigo 205 da lei cumprimentar 827 de 10 de julho de 2012 que institui a política municipal de proteção aos animais de modo a estabelecer que ao cuidador tutor o criador que não agir com prática de guarda responsável infringindo o que dispõe esta lei serão impostos sanções com pena de multa e valores que especificam com a palavra o vereador William Afonso mais algum vereador vereadora Gabriela Palombo mais algum vereador vereador Boi mais algum vereador encerrado as inscrições com a palavra o vereador William Afonso falar desse projeto aqui porque eu mandei uma indicação para o prefeito falando que essa lei tinha que ser mudada as penalidades porque foi a gota d'água seu presidente aquele cavalo que você até me acionou na rua Catanduva que veio a falecer por maus trato depois foi o Pingo também que agora veio a falecer por negligência do dono também então essas penas aqui tem que mudar nós estamos aplicando hoje cerca de 10 unidades fiscais então nós estamos sugerindo de 5 a 15 senhores vereadores por maus tratos e chegando a 50 quando o animal tiver uma sequela sequela grave mutilação ou vier a falecer porque eu acho que essa lei é muito importante porque as pessoas tem que aprender a respeitar mais os animais quem tem animal tem que aprender a cuidar respeitar e aqueles que gostam de abandonar animais na rua tem que sofrer a sanção de penalidade máxima porque eu acho que só a conversa só o diálogo não está resolvendo você pode reparar que cada dia que passa os maus tratos parece que vem acompanhando junto com a impunidade então a gente temos que realmente peço aqui atenção de vocês nesse projeto que o prefeito nos acolheu com carinho que está mandando para casa para a gente fazer essa votação porque os animais merecem esse nosso respeito obrigado vereador a vereadora Edna Martins gostou de uma parte não eu queria só chamar atenção para o fato eu estive em reunião com o secretário do meio ambiente e o Edivaldo da ouvidoria também que trouxeram um relatório imenso de multas que a secretaria já está aplicando o senhor até já falou no início e eles até prestaram contas em função do seu pronunciamento a semana passada isso e trouxeram também as fotos e eu acho que quando a gente vê as fotos dos animais que a secretaria tem recolhido deixa a gente entristecido mesmo de ver o que acontece a condição a situação que eles estão recolhendo esses animais na rua então eu acho que a sua iniciativa é uma ideia importante e eu só a gente não teve acesso ao ao conteúdo aí do do projeto é então eu queria só entender assim você está falando que agora então seria de 5 até 50 de acordo com a gravidade de 5 a 15 eles estavam aplicando todas uma multa só de 10 isso que é do item 1, 2, 3 e 4 então o que nós fizemos é maus tratos leve é aquele maus tratos que às vezes a pessoa está com a corrente curta você chega lá você faz ali você também não só vai para multar você vai fazer um encaminhamento uma orientação a essa família persistir no erro pode ser aplicada essa multa de 5 que ela dá hoje cerca de 200 e 200 e poucos reais é 220 dá 205 reais e 65 centavos podendo chegar até a 15 o caso do pingo que estava sendo comido por parasitas e a pessoa nem sequer levou um veterinário essa multa passaria de 400 para 615 e 95 e é uma multa grave quando o animal apresentar uma sequela irreversível como uma amputação de um membro como aconteceu com o nosso cavalo como aconteceu com o pingo que não deu tempo de salvá-lo a multa passaria a 50 porque eu acho que só assim as pessoas sentindo no bolso vão ter um pouco mais de responsabilidade obrigado pelo esclarecimento o vereador cheguei que me passou aqui também o texto da lei entendi aqui o princípio obrigado porque eu ia botar uma lei bem específica mas se você puxar a lei de maus tratos leve ela vai daqui em Nova York então fica na consciência do próprio fiscal de quando vê que a lei que é um negócio que dá para orientar e nem multar e quando persistir naquele erro ele passa uma pequena multa é o caso do nosso terreno aí quando dobrou não é vereador? Obrigada viu William pelo esclarecimento obrigado você eu sou uma parte vereador queria parabenizar nós sabemos que nós do legislativo não podemos encaminhar esse tipo de projeto de lei e houve a intenção do prefeito Marcelo Barbieri e como eu disse na época dos terrenos se não é por amor tem que ser pela dor parabéns pela iniciativa porque dá dó às vezes eu trabalhei em Bueno fiquei um ano e meio lá eu via as pessoas passarem e jogarem animais não dava tempo de anotar placa não dava tempo de anotar nada e ali elas sofriam vários acidentes e muito mais então parabenizar e que eu acho que também viu William eu acho que é um pouquinho tem que ser umas 20 30 unidades para a pessoa sentir e ter amor eu considero como um ser humano ou animal porque o ser mais irracional chama-se ser humano parabéns e uma boa disso aqui vereadora que a secretaria conversando com o secretário o Zé que está fazendo um excelente trabalho essa parte dessa multa vai para o fundo e até o prefeito sugeriu que parte revertesse lá para o ambulatório municipal aquele ambulatório que está fazendo porque nada mais justo do que essas penalidades que é imposta a essas pessoas seja revertido para o bem dos próprios animais obrigado vereador o seu tempo será reservado com a palavra a vereadora Gabriela Paloma eu quero também parabenizar a prefeitura e o vereador William Afonso pelo projeto que a gente cobra muito rigor no que se refere a responsabilidade do poder público no cuidado na proteção da nossa fauna da nossa flora e isso é uma responsabilidade constitucional a gente não está errado em cobrar mas existe do outro lado também a responsabilidade do cidadão no que se refere a guarda responsável dos animais e que esse é um aspecto que eu acho que a gente vem deixando de lado não só Araraquara acho que no Brasil como um todo infelizmente e que precisa avançar bastante que é combater a impunidade aos maus tratos e as irresponsabilidades que a sociedade civil o cidadão tem no que se refere a guarda dos animais então eu acho que a lei ela já avança num aspecto aqui que é você ter uma multa mais pesada o Boi estava falando para a gente ali que nesses casos gravíssimos 50 UFM acho que chega a quase 2 mil reais hoje eu tenho tido um certo empenho no que se refere a fiscalizar o cumprimento de um TAC que foi firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Meio Ambiente no que se refere a proteção animal da última visita que eu tive lá no Pinheirinho no centro de zoonoses eu estava indo embora chegou resgatada uma égua não sei se é uma dessas que você estava citando uma branca em situação de penúria total você via a magreza ela estava definhando ali por falta de alimentação e com uma infecção gigantesca assim escorrendo pela narina do cavalo e o pior foi que eu ouvi que um dos funcionários dali reconheceu o animal porque parece que era a terceira vez que ele estava passando já pelos centros de zoonoses então o que a gente percebe assim a prefeitura vai ela recolhe é caro você manter esses animais de grande porte é difícil tanto que de todas as vezes que eu fui lá teve problema porque não tinha ração estava com dificuldade em alimentar ela recolhe ela cuida ela trata aí outra pessoa vai retira o animal explora economicamente porque obviamente aquele animal está ali puxando carroça está ali ajudando de certa forma as pessoas que dependem desse tipo de atividade como catadores para sobreviver a pessoa não cuida depois que explora o animal a exaustão ao máximo deixa abandonado pela cidade aí a gente é só na prefeitura que vai de novo que recolhe que guarda que cuida que trata aí vai outra pessoa lá e retira aquela é o caso daquela égua pelo que ele falou era a terceira vez que estava passando ali e aí eu inclusive entrei em contato com a secretaria do meio ambiente para cobrar deles uma ação incisiva no que se refere a levantar a ficha do último pessoa que teve lá assinando a responsabilidade porque ela tem a multa também mas a lei é clara a pessoa também ela pode responder criminalmente pelo crime de maus-tratos e aí eu acho que cabe também da nossa parte cobrar esse rigor da prefeitura pelo que eu entendi da conversa com o Edivaldo eu acho que falta alguns não sei se é regulamentação da lei ou a gente prevê determinados mecanismos que sejam padrão dentro da prefeitura seja no centro de zoonose seja da secretaria de meio ambiente para poder agilizar o encaminhamento na verdade a ação criminal porque eu tive no ministério público para falar com o promotor doutor Monteiro promotor do meio ambiente nós vamos fazer no dia 6 de novembro uma audiência pública para discutir uma lei que trata sobre o destino dos animais de grande porte porque eu acho que é fundamental que a prefeitura também faça parceria com os cidadãos que tem interesse em resgatar esses animais proteger cuidar sem o intuito da exploração e já teve casos de inclusive pessoas que trabalham voluntárias que conseguiram pessoas que se dispusessem a ficar como fiéis depositário por exemplo tiveram dificuldade em retirar o animal de lá e aí fica lá no centro de zoonoses que muitas vezes não tem nem a ração e também para a gente discutir só um minutinho vereadora eu vou te conceder a parte então no dia 6 a gente vai fazer uma audiência pública para discutir a lei que trata sobre o destino dos animais de grande porte e também uma discussão sobre mecanismos mais efetivos que permitam que a própria prefeitura que é o poder executivo que cabe a ela não é o ministério público de trabalhar no sentido de ter ações mais austeras e rigorosas contra o cidadão que comete o maltrato a exploração e segue impune pois não a vereadora Juliana Damos vereadora Gabriela eu concordo plenamente com vossa excelência eu não sei na verdade o que acontece nós apresentamos um projeto nessa casa de leis o projeto é aprovado isso estou me referindo à questão da regulamentação do transporte de carroças isso é uma luta nossa desde 2002 e a coisa não anda a gente não sabe se é incompetência se é má vontade se é questão política eu sei que a coisa não sai do papel e eu para ser muito sincera a gente se sente muito desmotivada porque você apresenta você faz reunião você cobra e a coisa não anda o que está faltando uma simples regulamentação de um projeto que a gente já conversou com trocentos segmentos da prefeitura inclusive nós marcamos uma nova reunião essa semana para a gente tratar disso porque assim é um papel e ação porque aí com essa situação a gente poderia estar resolvendo todos esses problemas que estão sendo citados aqui então é simplesmente lamentável e realmente a gente perde a motivação de fazer qualquer coisa nessa casa obrigada perfeito obrigada vereadora acho que ela tem razão nesse caso que eu estou citando por exemplo eu pedi a cópia para a secretaria do meio ambiente de todo o processo que eles estavam movendo para poder processar e punir o último responsável que tinha passado lá no Pinheirinho e assinado para poder retirar o animal de lá o Edivaldo trouxe para a gente no gabinete a cópia mas ele trouxe das fichas do Pinheirinho e aí não tinha dado nenhum encaminhamento concreto e no dia que eu estive no Ministério Público inclusive o assessor do promotor disse que o Edivaldo tinha ligado para ele mas estava sim fazendo uma discussão verbal e eu não sei qual que era a dúvida da secretaria a dificuldade da secretaria do meio ambiente e da encaminhamento enfim eu sei que o conselho do meio ambiente inclusive tem uma pauta próxima reunião para discutir uma lei que proíba efetivamente o trabalho com carroça com tração animal aqui em Araraquara enfim eu acho que a gente precisa avançar não só nas regulamentações eu acho que a gente já está dando um passo aqui hoje eu espero que a audiência pública do dia 6 e aí evidentemente a participação de todos os vereadores da cidade civil organizada conselho do municipal do meio ambiente que tenham algum tipo de trabalho e interesse na área acho que vai ser importante para poder definir a formatação não só da lei que dá destino aos animais de grande porte mas também eu acho que ações e procedimentos efetivos para que a prefeitura adote inclusive não confunda como me parece que foi acho que explícito nesse último caso aí responsabilidade do que é da prefeitura do que é do ministério público cada um tem o seu papel mas cabe a prefeitura como poder executivo proceder também ao encaminhamento da representação criminal dessas pessoas quando identificadas e isso ainda está deixando a desejar mas eu acho que a gente tem toda a condição do mundo em avançar isso num curto prazo então parabéns vereador acho que ao governo pela lei que acho que já é um passo importante que a gente possa avançar em outras questões que são fundamentais também e que não necessariamente exige dinheiro investimento mas eu acho que procedimentos para poder dar mais eficiência a punição aos maus tratos que no Brasil e também aqui em Araraquara ainda está lento obrigado e parabéns obrigado vereadora vereadora Luiz Obrás estou também subindo aqui para dar os parabéns ao vereador Julio Afonso que tem uma hora que se não é no amor é na dor mesmo tem que ser tem que agir o projeto simples mas de uma ação efetiva sem complexidade sem monte uma redação extensa mas na prática com certeza vai ter uma atuação forte porque está na hora da gente também ficar enxugando gelo semana que vem se o Marcelo Calvalcantes não me então ele vai me achar semana vai vir o projeto das casas abandonadas também para aumentar efetivamente as multas fortes ensinado por mim pelo Roberto o vereador Roberto o vereador Roberto o vereador que está atuando nessa área brilhantemente conseguiu resolver vários problemas e dessa forma a gente vai onerar os maus cuidadores as pessoas que tem animais e se não respeita um animal não respeita um ser humano não respeita a sociedade e efetivamente vai doer no bolso conversando com o Ilha com o presidente com o Donizete essa multa fica na dívida ativa da pessoa qualquer essa pessoa pode ser levada a protesto qualquer transação que ela fizer na prefeitura vai ser apontado então vai dar uma dor de cabeça e vai doer no bolso e vai ser exemplo para as outras pessoas que souberem que ela tomou essa multa por maltrato pesada para que isso a cada dia diminua aos olhares da nossa cidade principalmente aquelas pessoas que são apaixonadas mesmo que levam a causa do animal deve como nós dói vocês dói muito mais por isso que tanto o Ilha a Gabriela a Juliana está aqui desabafando tem que fazer atuações mesmo para a defesa para que não aconteça mais e no caso da Juliana até aceito e comungo do desabafo da Juliana a vereadora Juliana ela está nessa casa já há vários mandatos e sempre pautando de regrar os carroceiros que é uma cultura eu já falo que é até uma cultura que é das cidades não só de Araraquara que veio quando não tinha os carros e aí foi os carros tomando conta as carroças mas ainda tem pessoas que sobrevivem né desse trabalho de carroça que tem seus cavalos muitos cuidam bem até né mas hoje já não cabe mais isso mas o processo que a Juliana quis fazer era o emplacamento para que aí a gente poderia anotar aquele que está maltratando anotar a placa indicar para a prefeitura a prefeitura irá fazer um trabalho tirar o animal ver os maus tratos e gradativamente fazer um mapeamento com esses com esses carroceiros capacitá-los eles derem curso colocar no mercado de trabalho porque também tem um problema social né não é simplesmente decepando que acaba tudo vira uma maravilha os animais são maltratados mas também tem um problema social e hoje eu sou contra dessa forma de terminar de vez se não tiver um trabalho de adaptar essas pessoas de colocá-las no mercado de trabalho de dar uma orientação acompanhamento com assistente social a gente vai criar um problema mais e não se resolve um problema criando outro esse ao meu entender foi a leitura dos abafos da Juliana e o comungo com esses abafos só uma palavrinha vereador até saiu uma nota esses dias de um carroceiro até o Jefferson o vereador Jefferson e a Chuda deve conhecê-lo o seu Toninho ele cuida melhor do animal do que acho que dele mesmo ele corta capim ele vai então é um senhor já de idade que talvez ele não tenha mais condições de se colocar no mercado de trabalho a sobrevivência dele então até entendo o que a vossa excelência diz que a vereadora Juliana mas não podemos desqualificar aqueles que cuidam bem dos seus animais né é então tem que obrigado vereador tem que ter é um cuidado por favor eu quero só dar um testemunho também em relação a essa legislação porque quando a vereadora Juliana elaborou essa lei foi um monte de gente que participou da elaboração da lei foi um movimento foi no outro mandato ainda eu estava aqui também e foi uma discussão muito grande então muita gente participou acho que foi um consenso né que esse processo deveria ser um processo né que considerasse a condição das pessoas e a condição dos animais então também só para testemunhar que eu participei desse processo com a vereadora e acho que ela tem razão precisamos retomar essa discussão lá onde ela parou né e implementar o que está colocado na lei obrigado com certeza então com certeza a casa vai se atentar a isso vai engajar nesse projeto ter cuidado para fazer essa transformação dar parabéns novamente ao vereador William e vou dar uma de presidente aqui só para não perder o amigo vou dar uma piada só não vamos proibir o papai noel porque o natal está aí então o papai noel está liberado né presidente muito bom vereador é isso aí só para o pessoal entender o boi está falando das renas tá bom reserva de tempo o vereador William Afonso vai fazer uso da palavra novamente é um projeto nós só estamos dando munição mecanismo para realmente os fiscais atuar firmemente né porque antigamente não tinha não foi dado viu Juliana o talão de multa a secretaria agora eles então vamos dar um recado a essas pessoas que gostam de maltratar são relaxados que agora a lei está aí de repente as denúncias vão subir no gabinete e automaticamente os fiscais vão ser acionados em relação a carroça realmente eu acho que nós temos viu Juliana que sentar e discutir que a gente precisa realmente retomar mesmo a conversa lá de trás me parece que ainda está tramitando lá no Congresso Federal que cidade acima de 80 mil habitantes não terá mais carroça está tramitando só falta eu acho que passar em projeto cidade essa discussão está em Brasília que a cidade acima de 80 mil habitantes não terá mais carroceiro automaticamente eles vão ter que fazer isso uma associação passar psicólogo fazer um encaminhamento para que eles abram crédito no banco do povo e comprem um negócio similar às carroças porque realmente eu defendo assim que as carroças não tramitem mais realmente nas cidades porque eu acho que é um veículo medieval dos séculos passados e hoje com tanto tração motor a diesel eu acho que não precisa o esforço do animal ninguém tirar seu sustento disso mas como o Boi estava falando é uma tradição é uma cultura sim mas faz o encaminhamento passa para o psicólogo faz uma associação como fizeram os catadores do lixo pegamos os catadores do lixo não foi feita uma reciclagem hoje eles não vivem lá da reciclagem do lixo sem precisar viver no lixão é a mesma coisa eu acho que os carroceiros é uma discussão ampla no momento aqui realmente nós teríamos que dar da força a secretaria aos fiscais para que ele realmente possa punir foi quando eu lembrei na lei do nosso amigo Robert Val que você aplicando aplicando sanções mais pesada talvez as pessoas começam em vez de maltratar acariciar e dar beijinho então tá é isso aí obrigado vereador vereadora Gabriela Paulão vai fazer a sua palavra desiste vereador Luiz Obrás desiste a votação é nominal se os vereadores forem favoráveis ao projeto dirão sim os contrários caso tenha dirão não vereador Jair Martinelli para a chamada para a votação Adilson Vital ausente Aloiz Obrás presente não é sim ou não sim Donizete Simeone sim Ed Lopes sim Edna Martins sim Elias Chediek sim Gabriela Palombo sim Geice Sabonete ausente doutor Helder sim Jair Martinelli sim sim farmacêutico Jefferson e Achuda sim Juliana Damos sim doutor La Pena ausente pastor Raimundo Bezerra sim Robert Val Frais sim Rodrigo Bochechinha sim William Afonso sim projeto foi aprovado por unanimidade ele volta na próxima sessão para a segunda votação encerrado a ordem do dia nós vamos passar a leitura dos requerimentos autor vereadora Edna Martins considerando o envio por parte do executivo municipal do projeto de lei 220 2014 que estima a receita e fixa a despesa do município de Araraquara para o exercício financeiro de 2015 em R$ 639.848.792,39 o orçamento 2015 considerando a necessidade da realização de audiências públicas envolvendo movimentos sociais associações de classe secretarias autarquias fundações e órgãos municipais considerando que o excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Barbieri concedeu ponto facultativo para o dia 27 de outubro em razão do dia do servidor público comemorado no dia 28 de outubro requeiro à mesa satisfeita as formalidades regimentais que a audiência pública que seria realizada no dia 27 de outubro seja transferida para o dia 29 de outubro com início para as 14h30 no plenário desta casa conforme cronograma abaixo obras serviços públicos saúde, trânsito e transporte segurança fundarte desenvolvimento econômico ciência tecnologia turismo e desenvolvimento sustentável assistência e desenvolvimento social agricultura deferido não havendo mais requerimento solicito ao segundo secretário a proceder à lei a chamada regimental Adilson Vital ausente Aloysio Brás presente Donizete Simeone presente Edio Lopes presente Edna Maitrins presente Elias Chediek presente Gabriela Palombo presente Geis Sabonete ausente doutor Helder presente Jair Martinelli presente farmacêutico Jefferson em ajuda presente João Farias presente Juliana Damos presente doutor Lapena ausente pastor Raimundo Bezerra presente Robert Val Frais Rodrigo Bochechinha presente William Afonso presente não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus declaro encerrados os trabalhos da presente sessão agradecendo a presença de todos em plenário aqueles que nos acompanharam para a TV Câmara pela internet e também pela rádio Niara boa noite até a próxima terça Tchau Tchau